Cornélio, Valdez, entrai. Olhar, meu bom Cornélio, e vós, Valdez, que por fim vossos rogos me convenceram a praticar magia e artes ocultas. Vossos rogos e minha fantasia, que mais nada desejam. Fausto, hoje parte de mau livro, não remire-se de dentro da alma. Só me rumina a mente e a necromancia, só a magia, a magia me encanta. Procede, Fausto, na famosa arte, que contém os tesouros da natureza. Amigos, ajudai-me em meu intento. Estes livros, Deltine, nossa prática, que nos canonizem levarão. Nos elementos dos espíritos, nós três serão sempre obedientes. Queiras ser resoluto, Doutor Fausto. Estou resoluto, Valdez, não resoluto como tu a viveres, não mais objetos. Os milagres sobrados pela magia, te farão abandonar todo outro estudo? Não duvides, Fausto, mas citado e buscado será por tais mistérios que o oráculo de Deltos nos outros tempos. Um marco dessecado, dizem esses tempos. E trazendo os naltragios dos tesouros. E mais, toda a riqueza que escondida na terra dos nossos avós secretários. O que queremos mais, Fausto? Nada, boneiro. Ah, maestro, me encanta. Vou dar-me algumas provas de magia para que eu possa conjurar no bosque espesso. E para os poderes tenham de tais feitos. Nunca me presto mesmo no bosque. Que, no mais, nesta tarde, te direi um dia antes da conversa terminada. Ensina-me primeiro os seres rastros, que os outros critérios. Para que Fausto possa sozinho experimentar o seu jeito. Primeiro os rudimentos te darei, hein? Mais perfeito do que eu depois dirás. Quero me experimentar ainda esta noite. Nem que por isso morra. Para sempre é nosso par, não é por essa noite. Doutor Fausto? Tenho ouvido extraordinárias referências aos teus conhecimentos das artes negras. Dizem que tens espírito familiar pela intermédio no qual consegue realizar tudo o quanto queres. Meu pedido é, portanto, que me dê qualquer prova de tua perícia, para que meus olhos possam confirmar o que tem chegado aos meus ouvidos. Ele parece mais eu um brujo. Não, senhor, sou mesmo. E vou na minha que me confessar muito inferior ao que de mim se diz. Por afeto à vossa imperial majestade. Gostosamente cumprirei o que quer com a dele. Ouve então, doutor. Uma vez que está no sol do meu gabinete, veio minha mente o traje de voo e dica dela no seu pai, para dar furo do rei Minos e dar assim a seu filho, usa suas habilidades afim de asas de ser reconstruído. Porém, híbrido e debriado pela sensação de liberdade e poder, aproxima-se de mais o sol que impiedosamente lançam sobre as águas de Geu. Se puder, com tuas artes engenhosas da vida a ser atijado de Geu, estará a sazão de te louvar para sempre. Graças, senhor soberano. Estou disposto a cumprir o que pediste. Claro que está continuando. Porém, não posso apresentar diante de vossos homens os corpos verdadeiros destes falecidos. Minha imagem, doutor. Já fez um ar de simpatia eu confessando verdade. Vossa imperial, apresentarei diante de ti os espíritos animados que avivarão a cena descrita. Estou velho demais para ouvir ta escolha. Não é isso não, senhor. Se pôs a conjurar, vou-me embora. Se pôs a conjurar, vou-me embora.